Música Fala galera, eu sou o Mike Prado, representante oficial de quadrinhos do Tô Com Fome Acabei de iniciar um quadro novo aqui no canal, chamado, espero não ser assaltado com o equipamento dos outros na rua Não mentira, o nome não é esse O nome do quadro é Estou com preguiça de gravar em casa e decidi gravar em qualquer lugar mesmo Não mentira, o nome é Tô Com Fome Running Então vamos falar do filme da Mulher Maravilha? É provavelmente o filme mais elogiado da DC Comics Já que Homem de Aço, Esquadrão Suicida e Baixo Conversa do Firmão foram totalmente massacrados pela crítica E eu tenho que admitir que sim, é um ótimo filme É um filme de origem assim, redondinho Eu concordo com todas as críticas positivas Eu acho que Mulher Maravilha merece sim, esse espaço ao sol Porém não é nem um pouco inovador Eu acho que o mal do filme de origem é que todos eles seguem uma mesma fórmula E isso não vem só com filmes de super-heróis Vem desde Star Wars com a clássica jornada do herói A jornada do herói é algo bem clichê Mas é um clichê inevitável E Mulher Maravilha segue todos os requisitos da jornada do herói No caso, a jornada da heroína Gosto muito de Galgador como Mulher Maravilha Eu não fui um dos babacas que a criticou por ser magra demais Eu acho que o quesito físico é algo muito ridículo É algo que não deve ser criticado em um filme O roteiro está excelente Quem escreveu está de parabéns Eu sei que o Zag Sinara era um dos roteiristas E uma das coisas que eu mais gostei em Mulher Maravilha Foram as diferenças de tom Por mais que seja um filme leve do início ao fim Quando ela está na Ilha Paraíso Você percebe que é um local seguro Você percebe que é um local Onde ela conhece, sabe onde ir Conhece todo mundo Sabe que é um local que ela está segura E quando ela vem para Londres No auge da Primeira Guerra Mundial Ela se depara com o mundo cinza E a falta de cor do mundo dos homens Deste mundo cinza Em contraposto Com o colorido da Ilha Paraíso É algo que me chocou muito A primeira vista E eu acho interessante Isso é uma verdadeira aula De como a cor no cinema Pode influenciar as emoções Uma coisa que eu não esperava gostar É do arco do Steve Trevor O Steve Trevor é essencial para a história Isso é muito legal Ele não é só o carinha que fez A Diana ir para o mundo dos homens Não, ele tem as suas importâncias E é um filme que Apesar de ter uma mensagem De que mulheres podem sim Fazer o que elas bem entenderem É um filme que funciona para qualquer um Seja homem, seja mulher Independente do seu gênero É um filme sobre uma pessoa Que quer melhorar o mundo Isso, meu amigo Qualquer um Independente de gênero Sexo Ou whatever Se relaciona Eu achei as cenas de luta Muito bem coreografadas Eu acho que são as melhores cenas de luta Do universo DC E olha que tivemos Zack Snyder Comandando as outras Isso é muito positivo Teth Jennings Mostrou que sabe sim Comandar as cenas de luta O que é excelente Ela tira aquele preconceito De que mulher não serve para isso O que é ótimo Eu espero que ela continue Em Mulher Maravilha 2 Espero que ela ganhe outras oportunidades Com outros filmes de ação Porque ela manda realmente muito bem Como a maioria dos análises Que eu li por aí Muita gente tem ressalvas Com o final do filme Eu também tenho minhas ressalvas E tem um adendo Por mais que seja Um final clássico De um super herói Com uma luta grandiosa E etc Não é um final ruim Ele funciona Mas meu adendo E agora isso é um spoiler Fiquem espertos É o fato de terem revelado Que Zeus é o pai da Diana Logo no primeiro filme Eu acho que eles poderiam Ter guardado isso Para o segundo filme E o segundo longa Ser justamente Sobre a paternidade de Diana Porque se você pegar Para ler o primeiro arco Da Mulher Maravilha Nos Novos 42 Você percebe Que aquele primeiro arco Ele é uma história Perfeita Para Mulher Maravilha 2 É sério Do início ao fim E ele se passa Em tempos modernos Que é onde eu acredito Que o segundo filme Vai se passar E conta a história De uma menina Que se descobre grávida E o filho dessa menina É filho de Zeus Então a Diana Ela escolta essa garota Para a Ilha Paraíso E ao escoltá-la Ela acaba descobrindo Que ela A Mulher Maravilha A Diana Também é filha de Zeus Então o arco consiste Em a Mulher Maravilha Tentar proteger Essa menina Das mãos Da Mulher de Zeus A Hera Isso é muito legal Esse arco é muito legal E quando eu li Eu falei Caramba Tá aí a história Da Mulher Maravilha 2 É só adaptar direitinho Só que revelando Que Zeus É o pai de Diana Logo no primeiro filme Eu acho que perde Um pouco a força Porque é legal A Diana descobrir Que ela é filha de Zeus Junto com essa menina Desconhecida Que aparece na história Mas independente disso Mulher Maravilha É sim Um puta filme legal É uma história De origem Muito bem contada Redondinha Com cenas de ação De tirar o fôlego E eu verdadeiramente Recomendo Pra qualquer um Que gosta de filmes De super heróis E pra qualquer pessoa Que gosta de filmes De ação E sejamos honestos Se você perguntar Pra sua bisavó Quem é Mulher Maravilha Ela vai saber responder Ela não é um personagem Desconhecido como Doutor Estranho Por exemplo E justamente por isso Uma personagem Desse porte Independente de ser Homem ou mulher Ter ficado 75 anos Sem ter um filme Foi algo muito errado Então eu tô feliz De verdade Que Mulher Maravilha Está ganhando Rios de dinheiro Independente de mensagem Política ou não Porque eu gostei Que esse filme Não tem mensagem Política nenhuma Nenhuma Ele não adere A nenhum caminho Político Ou seja Ele agrada a todos De verdade E eu espero Que Mulher Maravilha Faça ainda muito mais Rios de dinheiro Para que a sua Continuação Seja ainda melhor E que claro Para que a sua Continuação Aconteça de fato Agora vamos ver A Mulher Maravilha Nossa querida Diana Em Liga da Justiça Um filme Que parece Que tá com muitos Problemas Sabe que o cenário Teve que sair Por razões pessoais Sérias Joss Whelan Entrou na jogada Que tão dizendo Que vai ter Regravações pesadas Enfim Não sei o que vai ser Do filme Da Liga da Justiça Mas com base Em Mulher Maravilha Eu acho que dá Pra ter sim Um pouquinho de esperança Então galera Vamos às formalidades Porque eu já estou Chegando aqui No trabalho Não se esqueçam De curtir De compartilhar De se inscrever E principalmente De comentar Tá bom Eu não sei como ficou Esse vídeo Porque a câmera Que eu estou usando Não tem teminha Pra eu ver Se a minha imagem Tá boa Mas se ficou legal Provavelmente vai ser O primeiro De muitos vídeos Que eu vou fazer Mas já sei Que o áudio Vai estar uma bosta Então já peço perdão Por isso Sou Mike Prado Representante Oficial de quadrinhos Do Tô Com Fome Agora né Com o Tô Com Fome Running Beijo pra vocês Seus gatinhos